Boa noite, gente! Chegando aqui para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Catiana e você está no canal Catiana Rosas do Deserto. Hoje eu vou estar falando aqui sobre adubo, esclarecendo algumas dúvidas. Eu acredito que várias pessoas têm essas dúvidas. Aqui já são R$ 18,50, mas como dá para vocês verem, ainda está claro. Então aqui custa um pouco mais para escurecer. Tem alguns lugares que já está bem noitinha. E eu estou aproveitando aqui esse restante de claridade para estar falando um pouquinho com vocês sobre isso. Tem muita gente que tem dúvida sobre adubação em mudinhas. Qual adubo que pode usar, se tem um adubo diferenciado. Então eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, tá gente? Então vamos lá para o vídeo. Aqui, gente, hoje lá no grupo do WhatsApp, teve uma amiga que perguntou se ela poderia usar esse adubo aqui. Aqui, ó. Ela mostrou esse aqui e mostrou o outro, que é o Forte Orquídea. É da mesma marca, tá gente? O potinho é parecido, só muda a cor do pote. Aliás, a cor da tampa. E ele vem escrito Forte Rosa do Deserto. E o outro vem escrito Forte Orquídeas Floração. Então, a pergunta dela é se ela poderia usar em mudinhas. Então, gente, esse daqui, ó, já não tem muito mistério, né? Você compra, ele já vem escrito que ele é para rosas do deserto. Ele já vem com essa indicação, né? Então não tem muito erro aqui nessa questão, né? Agora, quando se trata do outro, que é o Forte Orquídea, a pessoa pode até ter uma dúvida por não ter a indicação para a rosa do deserto. Mas também serve, tá gente? Assim como serve o Forte Fruta, assim como serve o Forte Flores, tá? Também serve para a rosa do deserto. E outros aí que tem no mercado. Eu estou falando em específico aqui da marca Forte. Não que eles estejam me patrocinando, né? Quem me dera. Mas pelo fato que foi os produtos que ela mostrou lá no grupo. Fez essa pergunta. Então, gente, não existe um produto que ele seja específico para mudinha, tá? O mesmo produto que você usa para planta adulta, você vai usar para mudinha. É a mesma dosagem também. A dosagem, ela vem aqui atrás, ó gente. Não tem como errar. É só vocês olharem aqui atrás, olha. Deixa eu ver se consigo pegar. Vem aqui, olha, as medidas, tá? Dei preferência de usar a dosagem que é diluída em água. Principalmente em mudinhas, tá? Para você não errar. Porque essa outra dosagem é essa daqui de cima, tá, gente? A de cima, que é a diluída em água, tá? Então, aqui, olha, vem dizendo a quantidade. A aplicação é semanal. E também diz aqui, olha. Tem aqui o modo de adubação, tá? Aqui no final. Então, é só você seguir aqui direitinho, tá? Que não tem erro. E você pode sim estar usando tanto em mudas já de mais de ano, como essas. Que já tem aí um ano e meio, né? Para dois anos. Quanto em mudinhas. Aquela muda ali que está com um mês, né? Então, você pode estar usando aí mudas de um mês tranquilamente. Só tem que tomar cuidado para não aplicar nos horários que está o sol quente, né? Você dá sempre preferência. Ou você aplica logo cedinho da manhã, né? Bem cedinho mesmo, tá, gente? Ou então, você deixa para aplicar no final da tarde. Eu aconselho vocês a aplicarem no final da tarde. A adubação de vocês, tá bom? Fica mais seguro aí para vocês evitar aí de ter algum tipo de queimadura. O forte orquídea, né? Como eu falei, que ele tem outra indicação. Não tem problema, tá, gente? Vocês usarem. Essa questão aí que eles vão mudando. Esses nomes. Um é forte orquídea. Outro é forte flores. Outro é forte rosa do deserto. Tem diferença na composição? Tem. Tem diferença sim. E muita diferença em se tratando do forte orquídea e se tratando do forte flores, do forte rosa do deserto. Por quê? O forte orquídea, ele vai ter uma concentração muito maior de fósforo. Mas isso é bom para rosa do deserto? É bom para rosa do deserto. Por quê? Vai estimular a floração da planta. Vai ajudar também ela a dar uma engordadazinha, né? Mas sempre lembrando que o principal para engordar a rosa do deserto é o sol, tá, gente? Não adianta colocar adubo e a planta não tomar sol o suficiente. Que a planta não vai absorvendo esse nutriente se ela não estiver tomando sol. Então, é preciso, tá, gente? Então, é preciso, tá, gente? Necessidade da planta tomar bastante sol. Então, você pode estar usando esses produtos, pode. Você pode estar usando até eles intercalados. Você usa uma vez, só um exemplo, né? Digamos que você tenha em casa o forte orquídea e você tem o forte rosa do deserto, ou o forte fruta, né? Ou o forte flores. Você pode estar usando. Uma vez você usa o forte orquídea e na outra vez você usa o forte flores, ou o forte fruta, ou o forte rosa do deserto, né? Como eu já falei. E vocês vão aí intercalando entre um e outro. Porque um vai complementar o outro, tá, gente? Um complementa o outro. Por que que eu falo sempre desses produtos aí da Forte, da Vitaplan, os produtos da Dime? Porque são produtos, gente, que eles não são só NPK. Às vezes a pessoa diz assim, ah, eu vou usar aquele NPK granulado porque ele é mais barato. Tudo bem, se a pessoa não tem condições de comprar um outro tipo de adubo, ele vai servir, né? Mas o que que acontece? Quando você usa um desses produtos aí que eu falei, eles são completos, né? Ele vem todos os nutrientes que a planta necessita. Todos, se você for olhar lá atrás, na descrição dele, você vai ver que vem cálcio, vem boro, vem enxofre. Vem todos os nutrientes que a sua planta precisa. Quando você compra aquele NPK, o granulado, ele só vem mesmo ali o NPK. Ele não tem outros compostos. Então, ele vai servir para a sua planta? Vai, mas uma hora ou outra vai ter algum nutriente que pode fazer falta, tá, gente? Para elas. Então, é interessante você tiver condições, você está comprando aí um desses produtos. Não precisa ser da marca que eu falei para vocês. Mas é bom vocês estarem olhando atrás, né? Na descrição, qual é a composição, qual é a composição do produto que vocês estão aí usando na rosa do deserto de vocês. Olha aí, gente. Tem vários enxertos aqui, ó. Deu nem tempo de crescer. Olha isso. Já está com flores, né? Teve uma cliente que me perguntou, né? O que eu coloco para o enxerto florescer assim tão pequeno. Então, gente, não coloco nada demais. Inclusive, esses enxertos aqui, eles não foram estimulados, tá? A floração. Eu coloquei aqui só um adubo que eu tenho, que ele é com esterco aviário de frango, né? Então, foi só isso que eu coloquei, mas não foi, não coloquei nenhum específico para a floração. Eu coloquei somente para dar uma ajuda aí no crescimento, né? Para o enxerto vir bonito. Eu coloquei esse adubo. Mas para a floração, gente, eu não coloquei nada, 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 nada. Então, é... Quando a planta, ela é florífera, olha isso, gente. E ela está pegando bastante sol, ela acaba vindo, né? Floração logo. Essas aqui, olha, são da mesma. O primeiro aqui, olha, já está emitindo botões. E o enxerto, olha, gente. Não deu nem tempo, olha, de crescer. Já está vindo aqui, olha, florações. Então, é isso, tá, gente? Aqui, olha, tem bastante plantas aí. Essas aqui são plantas de semente, olha, gente. Estão todas aqui, olha, com botões. Não são plantas novinhas, tá, gente? São plantas aí que já estão com mais de ano, tá? E esperando aqui a floração delas. Então, é isso, tá, gente? Se ficou alguma dúvida, se teve alguma coisa aí que eu não fui muito clara, ficou alguma dúvida para vocês, vocês podem estar deixando aí no comentário, tá? Que eu vou estar respondendo. Se eu não responder aqui, eu vou responder em vídeo. Às vezes, a pessoa faz uma pergunta e eu faço um vídeo, né? Às vezes, é uma pergunta assim, que dá até um tema para um vídeo. Olha aí, gente. Olha a saúde dessas folhas. Olha isso. Olha o brilho. Olha isso, gente. Olha a saúde dessas folhas. Esses enxertos aqui, gente, são enxertos que estão à venda, tá? Olha que lindo. Lindo, 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 lindo. Olha. Olha essa folhagem. Olha isso. Então, aqui, ó, gente, são enxertos aí que estão à venda, tá? Então, era isso. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Pra hoje. Vamos lá.